Mesmo com o passe de batalha estreando de forma bem sucedida no SID, a Ubisoft ainda sentiu falta de alguns benefícios dos passes anuais que costumavam existir no passado. E por isso esse ano chegou o Season Pass do ano 7 por um tempo limitado. Eu decidi adquiri-lo pra ver se tinha alguma surpresa que justificasse o alto valor e eu acabei descobrindo uma coisa bem maneira. Desde já eu vou te antecipar que eu não vou tentar te convencer a comprar o passe ou listar motivos pela qual você precisa comprar o Season Pass. Aqui a única ideia é te mostrar o conteúdo mesmo e caso você acabe se interessando pelo Season Pass, a gente tá sorteando um Season Pass Premium para os subs lá do nosso canal da Twitch esse mês. Dá uma comparecida por lá se você quiser ter mais informações e se você quiser participar e ter a chance de ganhar um passe na faixa. Se você vive em uma caverna e você não tava sabendo dessa ainda, até o dia 21 de março tá disponível a opção de comprar o Season Pass desse ano no SID, te garantindo todos os passes de batalha do ano junto de algumas skins pra lá de raras. Esse passe anual foi apresentado com o intuito de trazer alguns benefícios do Season Pass de volta em adição ao conteúdo atual, então comprá-lo ou não não vai interferir em literalmente nada na sua jogatina. Os passes sazonais e tudo mais vai continuar funcionando exatamente igual com ou sem ele. Atualmente o Season Pass tá disponível em duas opções de compra. A versão convencional te garantindo acesso aos quatro operadores do ano desde o lançamento deles, os quatro passes de batalha sazonais e um pacote exclusivo pra Ash incluindo um uniforme branco com detalhes azuis super temático, se é aí que vocês me entendem, com skins exclusivas pra G36 e pra pistola da Ash também. Tudo isso de graça, entre aspas. E existe a versão premium desse passe anual que libera todo o conteúdo da versão mais barata e junta os 20 primeiros níveis de cada um dos passes sazonais e um pacote de skin pra Valkyrie naquela proposta Byte que outros agentes já receberam. E uma skin exótica que é toda animada pra MBX com detalhes verdes, cara, que coisa linda. A versão comum tá sendo vendida por 125 reais e a premium por 250 no PC. No console esses preços variam de 140 até 280 reais. No PC pelo menos você pode usar as moedas da sua conta Ubisoft pra ter um descontinho. Então utilizando esse desconto de 20% eu acabei pagando 200 reais na versão premium que é a versão que tá dando o que falar. Tá, mas qual que é o ponto? A versão comum desse passe ele acaba justificando o valor. Até porque pegando o preço de um passe de batalha premium, que são 30 reais, 125 reais é o preço desses quatro passes exatamente. Aqui pra esse vídeo eu vou pegar os preços do PC que são os praticados e não contém nenhum tipo de inflação como no console. Até porque inclusive de 250 pra 280 tem uma baita diferença, mas enfim. A versão comum no meu ver acaba sendo justificada, ainda que ela seja mais cara que o preço dos season pass anteriores que ficavam na casa dos 60, 80 reais, ainda é um preço justo pelo que ele oferece. Agora, pular de 125 para 250 por conta de um pacote de skins mais diferenciado pra Valkyrie e uma skin animada pra MPX, será que compensa esses 125 reais de diferença? Vamos lá. A skin da MPX não tem o que dizer, ela é maravilhosa, daqui a uns 3 anos a raridade dessa skin vai ser um absurdo, já que ela vai ser a skin do ano 7 que ficou disponível por um tempo curtíssimo pra compra. E esse uniforme da Ash da Valkyrie também ficou bem legal e dá pra fazer umas combinações com outras skins. Mas isso daqui é uma parada 100% de gosto, então não conta. A diferença de preço ela fica nesses 20 primeiros níveis do passe premium que são desbloqueados logo de cara. Pra você liberar 20 níveis do passe premium logo de cara, você compra primeiro o passe, óbvio, e depois você desembolsa um pouco mais de 2 mil moedas do jogo, o que dá ali seus 60 reais. Então a gente tá falando num total de 240 reais se você for desbloquear os 20 primeiros níveis de cada um dos 4 passes. Então novamente é um valor justificado, mas ainda assim concordemos que 250 reais é um valor bem salgado. Porém, ele te entrega umas paradas que eu não esperava, como por exemplo... Pra começar, aquele benefício de receber um uniforme e uma headgear exclusivas pro novo operador retornou. Então quem for assinante de algum desses dois passes pode receber esse traje exclusivo, além do traje especial que o passe de batalha premium te dá pro operador. Que já falando do passe de batalha, a maior surpresa tá por aqui. Comprando o Season Pass Premium, você desbloqueia automaticamente os 20 primeiros níveis do Battle Pass. O que quer dizer que você vai receber 240 créditos R6 de volta pela progressão do passe, e isso sem ter que gastar os 1.200 créditos que é o preço do Battle Pass. Então nesse passe anual não existe aquele benefício de comprar e receber 600 créditos R6 como no passado, mas de 240 e 240 por temporada, no final do ano você já ganhou 960 créditos R6 brincando. E isso pode te ajudar a comprar o próximo passe ou até alguma skin ou elite que você queira na loja. Além do mais, você recebe também logo de cara os 5 primeiros Alpha Packs bravos do passe de batalha, que essa é uma das novidades do passe de batalha premium de 2022 que você pode saber mais clicando aí acima nesse cardzinho. E esses Alpha Packs especiais e 100 duplicados, eles fazem parte de uma coleção de 150 itens. Pelo menos no TTS acabou ficando disponível pra eu testar, mas isso aqui pode ser alterado até o lançamento da temporada e pode ser que outros itens estejam disponíveis. Mas a parada é que nessa coleção aqui você tem alguns itens especiais como essa lendária do Thatcher Nova, skins da coleção de Gladiador pra alguns operadores que a gente nunca viu, muita skin reutilizada e o mais importante são as Invernos Sombrios pras armas de DLC, como ARX, K1A e essas armas novas que foram lançadas depois de 2016, incluindo até mesmo Black Ice nos escudões do Blitz, Montagne e por aí vai. Então sim, depois de dois anos nos arquivos do jogo, finalmente essas Black Ice serão liberadas pra gente através desses packs, que só podem ser conquistados unicamente através do passe de batalha premium. Então comprando o Season Pass você desbloqueia cinco desses pacotinhos logo de cara e pode ser que você tenha a sorte de receber uma Black Ice nova, ou talvez você dê a azar e tira esses itens como eu, porque sim, tem muito item bom, mas tem muito item xoxo ainda no meio dessa coleção. Então novamente, não precisa comprar o Season Pass pra receber nenhuma grande mudança no seu jogo, se você quiser esses pacotinhos eles estão na projeção do passe de batalha sazonal, a única diferença de comprar o passe anual ou não são nas skins, que particularmente eu achei bem legal desde a Edge até o uniforme da Valkyrie, e principalmente a skin da MPX que eu julgo ser fácil e uma das mais bonitas do jogo. Só que aí é em que entra o ponto em questão, o Season Pass ele é voltado pra quem tem dinheiro disponível e prefere fazer uma compra no ano, e já deixar todo o conteúdo das quatro temporadas logo de cara garantido. Exatamente por isso que eu não quis fazer um vale a pena ou não, cada um pode achar essas skins bonitas ou não, e essas mesmas pessoas podem jogar o jogo todo dia por seis horas e ter 30 reais disponíveis pra comprar o Battle Pass, e a outra pode ser que chegue do trabalho e jogue uma hora por dia, mas ainda assim queira completar o passe. E ter os 20 primeiros níveis e o passe sazonal já liberado adianta muito o trabalho. Então aqui a parada é 100% de necessidade, se você julgar necessário o teu passe, você compra ele, caso contrário não vai mudar nada na sua vida se você decidir não comprar. Eu senti falta de uma skin universal como aquela de Vulcão e a Alabastro dos passes passados, mas essas skins de agora fizeram até que valer um pouco também. No geral eu curti, por 200 reais saiu um preço bem ok no meu ver no PC, mas novamente, isso vai de pessoa pra pessoa e de bolso pra bolso. O Season Pass Premium e o Season Pass Convencional vão estar disponíveis para compra até o dia 21 de março, caso você queira eles. Comenta aí abaixo se você acha que compensa ou não, e caso você ache que não, comenta aí o porquê que a sua opinião é mais do que bem-vinda por aqui, até o momento que você respeite os demais também, né? Mas ó, por enquanto é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de compartilhar com seus amigos para me ajudar um feedback positivo, tá certo? E eu me chamo Gabriel Sertiqueira, e esse foi mais um vídeo do canal do Instagram pra vocês. Espero muito poder contar com a sua presença no meu próximo vídeo, e até mais, galera. E aí 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 E aí